E aí galera, seguinte ó, cada lugar que a gente vai aqui em Nova York, você encontra um lugar diferente, inusitado. E aqui é um pier e eles se construíram aqui em cima de uma embarcação, bares e tal, é muito bacana. Vamos dar uma volta aqui? Bora! Tchau! E aí